Fala aí galera, mais uma vez, Mestre Billy Carvalho aqui E hoje eu vou estar passando pra vocês uma quebra de base Geralmente quando você golpeia com a mão, né? Você tem um chute com a perna de trás E isso é que o oponente sempre age Pra gente fazer de um jeito hoje diferente Pra dar um chute certeiro no rosto E acertar a perna de trás Porque a pessoa tá sem base na perna de trás, né? Bloqueia e vem com a perna da frente Aí a gente vai fazer o quê? Vai trabalhar de uma forma diferenciada Olha só mais ou menos como foi O trabalho de danificar o oponente Você tá aqui, jogou aqui Fitei, ele fez isso aí E bloqueou Troquei, pistei a cabeça Ele vai finalizar o movimento Vamos lá Jogou Chutou Chutou De novo Saindo pra lateral A movimentação Geralmente quando o cara vai fazer esse movimento É o movimento Ó Pou Pou Aí, esse saco preto Vou fazer agora Vou fazer com a mais confidência Entre Samuel, né? Esse aqui é o Breno Silva E esse aqui é o Samuel, o macarrão Né? No tartu aí de Muay Thai Breno Silva Mais conhecido como cabrinha de São Distante Vamos lá E Foi Vai 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 Mais pressão Mais pressão Mais pressão Bora Só pra vocês pegarem o gostinho da parada O que acontece? É efetivo, senhores Então Só quero pedir uma coisa a vocês Se inscreve no canal Ativa o sininho Pessoal Vamos que vamos Segue a gente lá Que a gente tem coisas Novas pra apresentar pra vocês Vamos que vamos Muito bem